E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje vamos daqueles clássicos atemporais que não Considera console pessoal, um daqueles jogos assim foi mítico na era de 16 bits, seja Super Nintendo, seja Mega Drive Fora que a animação era muito show, adivinha de quem estamos falando? Sim, Teenage Mutant Ninja Turtle Nossas tartarugas ninja, aqui a versão de Mega Drive, o retorno do destruidor, vamos dar um start Vamos dar uma olhada no options, é sempre bom dar uma olhadinha, o game vai ser normal As vídeos continuam, vamos botar em 5 né? E era esse, só para dar continuidade na jogatina Vamos dar um one player, deixa eu dar uma aumentadinha porque a trilha sonora do jogo, essa aqui faz parte Olha, o que eu mais gosto é a Donatello, então vamos de Donatello Vamos acompanhar a intro, a April O'Neil, nessa época ela era jornalista né? Dando notícias, do nada a cidade de Nova York e a estátua da liberdade sumiram Essa aqui, tá com a versão japonesa, não dá para entender o que ela tá falando Mas os tartarugas vão ter que partir para cima É a primeira fase, New York City, é bom ver como tem herói em Nova York né? Deixa eu ver, pula, bate, pula e bate É isso É aí rapaz, esses cumbinhos da tartaruga é muito bacana Aí não reparem, se tiver muito clec clec, por favor me avisem Eu tento dar uma madeirada, mas é muito bom bater, beat up é o estilo de jogo que eu mais curto Porque não tem frescura, é caminhar e bater Os vermelhinhos eles não usam arma nem nada, eles vão na mão mesmo Os azulzinhos eles já vêm nas espadas Logo vai vir os que usam outras armas dos adversários Eu não sei o nome desses inimiguinhos Ali um tonelzinho, chamando para ser explodido Ai Que bom que eu consigo dar uma mesclada no meio dos combos, consigo fazer um aí de volta Olha a pizza, a pizza eu não lembro se recuperar a vida Um foi Olha que problema é a velocidade desses bonecos Olha ali ó Os laranjinhos usam as kunai, eles saltam e atiram as kunai na gente Daqui a pouco vai aparecer, vai brotar, ih rapaz, esses cachorrinhos aqui Guarda, guarda, aí eles ficam desviando de mim rapaz Olha, quando eles saltam na gente que é um problema Os vermelhinhos tem que ser um tranquilo, o problema é usar armado Não dá para dar porte de arma para esses ajudantes do... ajudante do... ai caramba Como é que é o nome do destruidor? Os caras das kunai de novo... ai, para de bater Eles gostam muito de fazer cercamento né Um combi geralmente é o suficiente para matar esses caras E ai, vamos subir, vamos sair do esgoto Vamos para as ruas de Nova York Olha ali rapaz, quebrando hidrante Aqui é o contrário do Sunset Ride, a gente não pode entrar naquela portinha né A gente... ai, larga, larga Ah, está apanhando E a gente pode pegar os inimigos que estão saindo de lá A gente está no meio do combi ver os caras batendo na gente Lebre é leve né Ah, pegou o meu calcanhar do Durantel Olha para lá Para de bater rapaz, estou começando a agilizar o soquinho Só vai Estou entrancado ali Aí, cai a tua casa Olha, se eu ficar caindo naquele buraquinho ali, estou mudando Eu tenho a voaderia lerda e a voaderia rápida Agora o carrinho vai tentar atropelar a gente Aí, pit, tá Boeira Sai para lá Sai para lá vocês bonecos Ah, aquela bombinha ali é legal Ela faz o meu... O Durantel dar uma giradinha Ah, bacana, já sabe se trombar com a pizza de bomba A pizza de bomba, ela ajuda Vaza Vaza Dá com o naizinho Opa, ganhamos uma vida É bom É bom A tendência é a gente perder mais vida que ganha Vamos voltar para o esgoto Aqui Essa partida do esgoto com a água Vai vir um... Bota um... O buraco parece uns aliens debaixo da água Boa Não que essa água seja muito funda, né Porque... O pobre não tem caminhão sobre ela Boa Celeia, bonecos Não sei se a cada 100 boneca ganha uma vida Ó Os roxinhos jogam shuriken Tem os da kunai e tem os da shuriken Tem os da kunai e tem os da shuriken Boa Aqui eu gosto que os combos do Star Trek são práticos, né Ó Esse aqui é os que usam Eles usam o Dorado, não é um chaco, né É uma barra tripla, né Aqui tem os combos que se defende desse sinzinho Ai Eu vou garantir a pizza aqui, porque não sei onde ali vai A partir dos alienzinhos aqui não me garanto É Os dois que eu tentei matar morrer Tomei dano Escombinho violento Ah Tem que sair... Sai Tem que sair da mira desses ronzinhos Arrrr, acertou de novo Sai um daqui, rapaz Ó, agora vem Lisado Cabeça de lagarto Cabeça de lagarto O testi ta em japonês, né Aqui tem que dar um desviamento Ah Tava muito perto Soquinho de faquinha dele aqui Levanta Dessa alopragia Dessa alopragia Dessa mordida 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 Boa Boa Cenário 1 New York City Vamos para o cenário 2 Mistery ghost ship Misterioso navio fantasma Vamos fazer a fase 1 e 2 hoje E se o pessoal quiser que a gente continue A gente vai para as outras fases Outros cenários Enfim Se inscreva no canal aí pessoal Quem perdeu daquela força E quem não for inscrito Ou quem já for inscrito Se tiver curtindo Deixa o joinha Segue a série aí Se ta devendo Sai Ai 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 Polo 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 Levanta Estou preocupado de não cair na água Vira, Donatello Ah, levanta Levanta Cheguei no naviozinho Três riscos de vida Vamo lá Tem que achar uma petiça Essa vez aqui já é No menos que venha agora Agora Ah, mardito Ah, na primeira fase não perdi nenhuma vida Agora na segunda só comecei e já perdi Primeira vez Vai ficar fugindo? Primeira vez a gente precisa De 100 pontinhos, né? 100 vidas lá 100 inimigos derrotados Pra ganhar uma vida Agora eu acho que é de 200 e 200 Nossa, eu tivesse aguentado Um pouquinho Posso perder Posso perder aquela pizza Tá vendo essas madeirinhas soltas? Essas aí, elas tem golpe Tu pisa em cima delas Sai uma tábua e te acerta Mas acho que só funciona na gente Ah, mas os caras são chatos Eu tô Eu fico na distância certinha pra Ah, tá Ah, tá, Donatello Olha, esse tipo Esse é sério tipo Eu tô mal dando Mas que eu não quero morrer Aí, bora Vamos desviar esses taquinhos Agora vai começar a cair Se eu não me engano Agora vai começar a cair os barril do nada Do além Vou cercar a vó de vocês, rapaz Carga Precisa de uma pit Então Mas tá ficando mais rapidinho, rapaz Não dá pra ratear Ah, maldição Eita Vamos de voadeirinha aqui, o jeito mais seguro Dá pouca dano, mas a gente garante os pontos de vida Ah, fala sério Esses marombado Esses marombados, nojento Para de gente ir nos meus pés, rapaz Esses marombados parece o Coisa do Quarteto Fantástico Os homens de pedra Aí, dentro da caverninha Ah, eu odeio quando esses caras me acertam Eles são fraquinhos Eles são fraquinhos, rapaz Eu já perdi duas vidas Para esses caras Tentando dar uma raiva Quando eles vão se defender Boa Acho que daqui a pouco eu devo ganhar uma vida Ai Ai Vocês não são tão armados Mas vocês não são tão valentes Aê, rapaz Sobe daqui Os bonecos aí, nojento Ó Começou as defesas Daí, só a giradinha resolve Eita Depois emparelhou os dois Que é mais fácil de bater Ó, esse aqui só defende Só defende não, né Se ficar parado, ele me quebra, cara Não garante a pizza Não garante a pizza Olha ali, apacatado de bazuca Ele tá chegando perto do Perto do boss E aí, sabe aí Tá meio organizado Pra poder bater Aí, ah Pelo menos o Rocksteady Tem uma pizzazinha de reserva ali Esperando ele Ah, droga Não precisava ter pego a pizza agora O Rocksteady O Rocksteady Quando ele mira a arma pra cima É uma hora boa de bater E aí E aí Ai, que era boa Só vem o Rocksteady Só vem o Rocksteady Eita Ah, me acertou Sai de perto Sai de perto Sai de perto Aí, rapaz Rocksteady também Foi pro saco O cenário 2 Foi concluído E a gente vai dar um save state Bacaninha Pra seguir em diante Não é Não é roubo dessa vez Não é trapaça o save state É porque a gente não tem como continuar agora Estamos sem tempo hábil Mas o cenário 3 Vamos deixar abrir O Shadows Hideout Acho que é o esconderijo Do destruidor Vamos dar um pause E agradecer a presença de vocês por aqui Certo, pessoal? Foi muito divertido a jogatina Espero continuar E espero conseguir zerar aqui no canal Quem sabe? Muito obrigado a quem assistiu até aqui Se inscrevam no Braseiro Se inscrevam no Auditório do Web E se inscrevam aqui também no Retro Games BR 3.0 Se não for inscrito Já falei demais E até a próxima E até a próxima